Boas, pessoal! Mais um vídeo aí no canal, né? Já mostrando aqui esse MSX aqui que é o conhecido como pérola negra do lado aqui do flash de prata aqui. Mas esse daqui é o carinha que eu usei grande parte, na verdade tudo, né? Para desenvolver aquele projeto do Lora. Ainda está em desenvolvimento, a gente está fazendo mais coisas ainda. E eu vou continuar com ele também aqui na bancada, porque em paralelo eu vou começar a escrever coisas aqui. Eu estou terminando de ajustar o SD card aqui com uma ferramenta de desenvolvimento e tudo mais para cá. Mas antes eu tenho que... o que eu quero fazer aqui? Um update que eu já tinha falado, né? Que eu tenho ali o outro ali que começou com ele, o nosso vídeo. E aí eu tive que parar com ele, porque ele está desligando. Eu falei que é fonte, né? E vamos ver se é fonte. Eu tenho uma fonte aqui, que eu comprei há 10 anos atrás, do Vitor Truco. Ele arrumou, acho que um desses aqui. Ou algum outro computador que eu tinha, algum MSX. disse. E eu não lembro mais, na época, porque que essa fonte veio parar comigo. Acho que foi arrumado um, é Hotbit meu, não sei nem se foi esse. Mas na época ele arrumou a fonte. E ele me vendeu uma fonte extra, né? Ele falou, eu tenho uma fonte aqui e me vendeu. A gente conversou, acho que negociamos e ele me vendeu. Está aqui nessa caixa aqui com um monte de placa, a fonte está aí. Eu quero, eu queria trocar aquela fonte, eu mesmo arrumar ela. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu tenho a fonte ali, pronta para uso. Isso vai validar que a fonte está com problema mesmo, né? Eu já vou trocar ela aqui. Eu já aproveito e faço um vídeo rápido mostrando esse MSX por dentro. Não muda muita coisa, né? De um Hotbit. É... Daquele branco, né? Para quem não conhece. Aí eu mostro como ele é por dentro. A gente troca a fonte também. E eu vou colocar ele aqui na bancada, porque daí eu dou continuidade ao projeto do Lora com ele. E aí eu já testo. E aí se for fonte também, eu sei que eu vou ter que pegar essa fonte e eu mesmo vou ter que arrumar, né? É bom que já a gente faz assim numa forma mais macro. Sem ter que ficar abrindo, trocando capacitor, testando as coisas. Aí eu já sei que ela está com defeito. Eu separo ela e trabalho nela depois. Vamos lá, então. Opa! O que é bem interessante aqui... O micro está bem novinho por dentro, tá? Olha que legal. Eu acho que apesar de que nós já vimos no vídeo anterior, ele fala OS da Sharp. Pode até ter sido, tá? Em 89, ele foi para a Sharp, ó. Então, aparentemente, ele sofreu uma manutenção. Provavelmente, os caras botaram de novo um selo aqui, ó. Porque eu precisei arrebentar esse selo aqui, porque não dava. Então, de fato mesmo, ele está bem conservadinho. Ele está bem legal. Parece que... Acho que foi aberto alguma vez. No passado, foi aberto só uma vez. Lá pela Sharp mesmo, em 89, é nunca mais. A placa está boazinha. Ele é de 87, apesar de não ter mais a latinha embaixo dele, com serial. Então, eu não sei qual que é o serial. Está marcando... Não sei se é 87, tá? Porque o Hotbit 1.2, eu acho que ele é de que ano? 87? Vocês que sabem aí na... Vocês aí que são especialistas aí, vejam aí, ó. O número dele é esse aqui, ó. Na placa aqui, ó. Agora eu não sei se isso daqui foi feito, porque... Alguma coisa a mais, mas, ó. Aqui, a fonte está novinha. Está tudo novo. Eu vou trocar a fonte. Para mim, a grande suspeita é só a fonte, né? Pode até ser que nem seja a fonte, de fato, ó. Pode ser até um superaquecimento nesses transistores aqui, ó. Porque eles têm um... Um dissipador e aí tem uma pasta aqui também. Pode ser... Está vendo? Provavelmente aqui teve uma pasta. Aqui, ó. Essas pastas, esse ressecar, não sei se pode atrapalhar. Não sei, tá? De fato mesmo, nessa época daí, eu usava muito pouco essas coisas. Vamos tentar. Eu vou trocar aqui a fonte e vamos... Eu vou deixar... Ele é fácil de dar o problema. E aí a gente já vai descobrir, já, se ele está com problema, se é algum outro problema. E aí a gente vai ter que descobrir o que é. Aparentemente, não tem nada de anormal. Capacitores todos estão bons, aparentemente, né? Vamos ver. Vamos tentar aqui. Aqui, deixa eu ver. Nada, está boa. Aqui ele só estava frouxo, aqui a... Plaquinha, mas não tem nada, não. Só vou dar uma limpezinha nele, rápida. O resto... É trocar fonte, só. Acho que provavelmente, ó... Ah, não. A fonte é de 10 do 12 de 87, ó. Então, a manutenção aqui, pelo que eu estou vendo, é 1 do 9 de 89, então a fonte ainda é original. Não sei o que pode ter acontecido em 89. Não sabemos e não saberemos. Mas, vamos trocar aqui a fonte e vamos ver o que é. Boa. Aí, devidamente trocada a fonte, não tem segredo. É bem modular. É tirar esse pino aqui, desconectar esse trequinho aqui e desparafusar. Só. Não tem segredo nenhum. Nenhum, nenhum mesmo. E esse daqui é o antigo, porque tem também um selinho para ele, é de 87 também, 87 traço, alguma coisa. Estava um selo colado nessa fonte, então eu vou manter. Acho que eu vou até colar nela ali para manter, para deixar o histórico. E aqui, tem uma diferença. Você já vê que a cola aqui nesse meio de capacitor aqui é diferente desse para esse. Aquele lá é original. O que acontece? A história desse aqui já me veio à cabeça. Eu tinha um hotbit que eu mandei para o Truco arrumar para mim, porque ele estava com sintomas semelhantes. Eu levei para ele, para outra coisa, e ele falou, cara, é melhor arrumar essa fonte aqui, porque ela já não está dando as tensões e vai falhar e não sei o quê. Ele falou, eu tenho uma fonte nova e eu posso colocar. E eu acho que a história foi essa. Ele colocou a fonte nova e eu falei, então recondiciona essa fonte antiga também. Ele falou, eu recondiciono e te mando. Ele me mandou junto. Então, eu olhando aqui, pela cola aqui que está no meio desses capacitores, esse capacitor do meio aqui, o grandão, provavelmente ele foi trocado, porque você olha que ele é diferente. Todos os outros são iguais. São iguais ao original. Provavelmente essa fonte é original e essa daqui já teve um capacitor trocado. E agora é testar. Vamos ver se ele está funcionando? Acho que é só testar mesmo e torcer para que seja isso. Muito cara de ser isso, porque ele desliga, tem hora que ele não liga. É coisa de fonte. A gente sabe, tem cheio. Sem testar, tá? Se fosse para testar, usar multímetro, usar qualquer outra coisa aí para testar, seria acadêmico. Vamos fazer um negócio acadêmico para descobrir. E, ó, legal. Seria até um conteúdo bacana para o canal, para aprender eletrônica, né? E tudo mais. É bacana mesmo. Só que nesse caso aqui é um conteúdo rápido de manutenção, rápida nesse Hotbit. Vocês acompanharam. Vou colocar em algum lugar aqui em cima. No vídeo do Lora, ele começou ele, né? E aí terminou o outro MSX lá, que eu chamo ele de Pérola Negra, né? Esse daqui chamava de Ouro Negro. Vai ser Ouro Negro e Pérola Negra. Então esse daqui vai ser Ouro Negro e o outro Pérola Negra. Então agora eu vou devolver o Ouro Negro para a posição na bancada para a gente testar. E ao mesmo tempo que a gente desenvolve o Lora, termina de desenvolver as coisas no Lora com ele. E aí eu tenho certeza que essa fonte daqui, eu terei certeza que essa fonte está com defeito. Muito provavelmente, talvez, até seja esse cara. Mas depois a gente testa. É outra brincadeira isso aí. Eu vou guardar ele porque é bom sempre ter um fonte de Hotbit e tudo mais. Esse daqui, a história desse micro aqui, eu estou lembrando. Ela é recente, tá? Ele é um micro que, de fato, eu comprei ele há seis meses atrás. Mas para colocar o Hotbit MSX lá, o HBSMX, sabe? Eu tenho também, eu comprei do truco. Mas ele estava tão bonitinho, tão funcionando. A pessoa que me vendeu, ela falou, olha, eu achei ele... Ela não sabe nada de MSX, não sabe nada de nada. Eu achei no Facebook, ele vendendo a um preço irrisório. Ele falou, olha, está aqui jogado. Eu não sei o que fazer. E ele me vendeu até um teclado de Expert também. Então, eu tenho um teclado de Expert a mais aqui. E aí, o que aconteceu? Ele me vendeu, ele falou, não sei como testa, não sei nada. Ele falou, eu falei, ele liga, ele liga a luzinha vermelha e fica verde. Eu falei, opa, então eu quero comprar. Ele nem testou. Eu falei, me manda ele assim, do jeito que ele está. E aí, quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, ele ligava e funcionava. Só que, quando eu fui botar ele à prova mesmo, eu já tinha rodado umas duas ou três vezes, ele desligava. Eu via que ele... Falei, é, está funcionando, porém, está com... Ele já está com coisas do tempo, marcas do tempo, capacitores, essas coisas assim. E aí, no Lora, eu achei que a gente pudesse continuar com ele até o final, no vídeo do Lora. E não, ele não aguentou. Ele não... Quando você coloca um... Ainda mais, eu estava usando um... A fonte, eu estava usando o Expert ali, o RS-232. E o RS-232, ele deve puxar uma energia ali. Por que que eu falo? Porque ele é uma placa que esquenta, sozinho ele esquenta. Talvez pelo VDP, talvez pelo RS-232, não sei. Ela é uma placa que esquenta. Muito provavelmente puxa muita energia. E aí, não aguentou. E estava mais ainda com um slot conectado do... Da Maper, IDMaper. Meu. Aí, SD Maper, né? Aí que não aguenta mesmo. A fonte não aguenta. Vamos testar agora. E aí, durante os dias aí, eu vou... Devo fazer mais atualizações aqui no vídeo. E fechar, né? Ou não, né? Vamos ver. Espero que sim. Acho que sim. Vamos ver. Vamos lá. Eu já testei aqui, gente. Mas já vou adiantar o resultado. Não foi bom. E ainda eu acho que é a fonte. Porque mesmo a fonte, essa que eu troquei, eu acho que ela... Eu vou ser bem sincero para vocês. Ela estava boa. Já tinha colocado ela em outra MSX. Ela funcionou por algum tempo muito bem. E aí, eu arrumei a fonte do outro MSX e guardei ela. Só que ela está guardada há 10 anos. Ela está guardada. Ela está guardada aqui junto com esses outros aparelhos há 10 anos. E eu não sei se as condições de armazenamento... Acho que era quente o lugar e tudo mais. E capacitor, eu ainda acho que é capacitor. Mesmo na fonte que estava arrumada, né? Que é a que eu citei que o Truco tinha vendido para mim. Tinha arrumado para mim e havia vendido. Ela já funcionou por anos. Ela funcionou uns 3 anos no outro Hotbit. Até eu arrumar a fonte original do Hotbit e tirar ela para guardar. De fato, ela tem sido uma fonte reserva. E eu ia usar ela de novo aqui como uma fonte reserva. A não ser que esse micro esteja com outro problema. Porque ele não está... Ele até chegou a ligar o verdinho a primeira vez que eu liguei. Entretanto, agora ele passou a não funcionar. Eu liguei e fui ligar lá no computador e nem está dando sinal. Diferente da outra fonte que está dando sinal. Pelo menos ela desliga de vez em quando e tudo mais. É, meu. Eu vou ver... Talvez eu até tenha esse capacitor para trocar da fonte. Talvez eu até faça isso. Vamos ver. Mas de fato mesmo, vou voltar a fonte dele original. Eu vou ver se não está nada solto também, né? Eu liguei e não tem muito o que fazer. É só ligar e testar. Eu liguei esse micro e ele deu sinal de vida. Mas quando eu fui ligar no computador, na tela, ele já não funcionou mais. Eu acho que as duas fontes estão ruins. Até a fonte que eu tinha recondicionado há um tempo, né? Que o truco tinha de recondicionar. Até ela já não está mais boa. Faz 10 anos já que ela está parada. Então, muito provavelmente é isso. Eu vou ter que recondicionar as duas agora. Mas vai ser bom. Provavelmente vai ficar boa. As duas eu acho que... Sei lá. Ela funcionava. Funcionava muito bem. E eu estava contando que ela ia funcionar agora. Eu vou tentar aqui. Eu vou tentar abrir para ver se eu não soltei nada. Mas é difícil. Eu não soltei nada, não. De vez em quando ela funcionou aqui. Vamos ver. É, pessoal. Sabe aquele vídeo educativo sobre fontes? Sobre arrumar fontes, usar multímetro e tudo mais. Que eu falei que não era intuito fazer. Vamos ter que fazer. Porque eu já troquei as fontes e eu voltei a fonte original. Nem a fonte original agora está dando mais... Ele ligava até com a fonte original. O que me leva a crer que é algum outro problema aqui. Vamos tentar entender isso aqui. Sei lá. Então, vamos ver. A princípio, eu vou medir as fontes aqui. Mesmo a que o truco tinha arrumado para mim. Que eu falei. Eu achei que ela pudesse ter dado problema. Pode ser. Pode ser também, tá? Porque como ela está há 10 anos parada. Ela podia estar estocada num ponto lá. Ela é quente onde ela estava. Então, pode ter ressecado o componente. Não sei. Um chute da minha cabeça aqui. Devido às condições também. A gente sabe que isso daí tem vida útil. Mesmo parado, né? Principalmente capacitores. Mas vamos ver. Como deu esse problema. Inclusive, eu voltei com a fonte original. E não está dando muita... Não deu sinal de vida, não. Era para ter voltado. Porque ela ligava de vez em quando. Então, me sugere que talvez tenha algum outro tipo de problema. Não sei. Vamos ter que entender aqui. Vamos ter que descobrir aqui. Que problema. Onde pode estar isso aí? Vai ser mais difícil. Valeu. Tem até o selinho da garantia. Mas vamos fazer esse vídeo aqui. Olhando as tensões ali. 12. Está o GND ali. Menos 12. Vermelho. Laranja. Mais 12. E... Inibite aqui. É quando você... Liga o slot aqui, sabe? Você aperta o slot e ele desliga a fonte. Então, esse daqui provavelmente é para desligar a fonte. E o verdinho é 5. Vamos começar do 5. Está na mão aqui. 4.8. 5. Está bom. Não deve ser problema isso. Vamos pular o Inibite. Vamos pular para 12. 11.7. Ok. 12. Positivo, né? O próximo... 12.9. Sei lá. Aí é menos 12. Menos 12.9. 13. Praticamente 13. Não sei se isso daí vai interferir em algo. Se deveria ser muito acima. Um a mais acima. Um pouquinho a mais para baixo. Não, né? Mas 13. Sei lá. Até vocês podem citar aí. Eu vou testar outra fonte. Vamos ver o que vai dar. Tá bom? Primeiro eu vou ligar essa daqui. E vamos testar com ela ligada. Com o micro ligado nela. Para ver se não... Às vezes a outra... A placa aqui está puxando tanto. E aí termina... É... Termina ela não estando aguentando. Entendeu? Pode ser também. Vamos ver. Vamos lá. Então... Né? Consegui aqui... Ligar aqui uma garrinha ali nele. Vamos fazer aqui a medição. Com ele ligado. Tá? Deixa eu ligar. Acho que está ligado. Vamos testar. Opa. Opa. Que bom, hein? Peraí, peraí. Não estava assim, não, antes. Peraí. Tem algo errado aí. Deixa eu voltar. É. Super errado. Só estava desligado. Vamos lá. Então vamos aqui. Menos 12, eu acho. Ó, menos 11.5. Lembra que estava dando 13? Quer dizer, ele ligado no circuito, ele cai um pouco aqui para 11.5, 11.6. Ok. É 12, né? Então vamos lá. 12. Está dando os dois igualzinhos. 11.6, 11.7. Estão de boas também. Vamos ver o 5. 4.8. Cravado igual estava antes. Né? Não acho que isso seja também, viu? Então, sei lá, viu? Vamos testar outra fonte já. Boa. Pessoal, eu truquei a fonte de novo. Voltei para aquela que eu falei, que é a que o truco tinha arrumado para mim uns 10 anos atrás. Que eu já começo a achar que ela não tem problema nenhum. Né? Nem pelo fato de ela ter ficado estocada lá no calor e tudo mais. Não acho que seja isso, não. Né? Já que não funcionou. Eu peguei no Z80, achei que ele está quente. E isso foi meio preocupante, sabe? Porque aquele expert que queimou, sabe? Que eu fiz recentemente também num vídeo aqui em cima, em algum lugar aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui, tá aqui, ó. Que eu vou colocar aí. Cara, ele também, ele tinha entrado em curto por algum motivo e queimou. E ele esquentava muito. Mesmo ele estando queimado, ele não... E esse daqui, não sei. Ele tá esquentando. Não sei se é ele. Eu acho que talvez não, porque tá esporádico. Sabe, liga, tem hora que liga, tem hora que não liga. Não sei te dizer. É. E o que eu fiz aqui foi só trocar a fonte mesmo, tá? Então, se voltasse a fonte antiga, deveria voltar a funcionar, né? E na primeira ligada que eu dei com ele, funcionou de prima. Então, sei lá. Vamos testar? Sem mais delongas. Essa é a fonte de 10 anos lá. Opa. Eu acho que também tem que ligar, né? Eu acho. Vamos ver. 11.8 Igual a outra. 11.8 11.9 Essa tá até melhor, viu? Tá 11.9 Aqui o truco arrumou 10 anos atrás. 11.4 Tá igual a outra. 4.8 Tá igual. Não é a fonte. Essa daqui, graças a Deus, também tá boa. Pelo que eu vi, não teve alteração nenhuma. Tá ótima. E temos um problema Houston. Aqui, ó. Tá morno. Morninho. Nada do outro planeta. Os demais estão ok. Deixa eu tentar ligar aqui o teclado pra ver se, pelo menos, dá o caps, dá sinal de vida. Vamos ver. Infelizmente, caps não tá dando sinal de vida. Então, a fonte. Funcionou por algum tempo. Funcionou. Lembra que eu falei que era esporádico? Eu vou ter que... Realmente, eu achei que fosse a fonte. Eu fui seco achando que era fonte... Pô, ia ser fácil se fosse fonte. Ia ser muito bom se eu fosse a fonte. Esse micro aqui, inclusive, ele foi comprado com o intuito dele virar um SMX. Do truco. Do mesmo truco que eu comprei. E ele já faz o quê? Tem um ano já que esse SMX, esse SMX-HB Hotbit, está aqui. Ele foi comprado com esse fim. Mas como ele funcionou, eu vi o estado dele. Ele tá muito bonito. E, cara, eu não gosto de fazer isso. Por mais que eu comprei pra isso, quando ele chegou aqui na hora, eu falei... Ah, não dá pra eu comprar. Não dá pra eu fazer. Não, nada contra o SMX. É uma honra botar o SMX aqui. Porque... Beleza, mas se não tivesse funcionando, né? Na época, quando eu liguei, não tivesse funcionando de prima. Ele ia virar um SMX já de prima. Mas pra falar a verdade, gente... Será que não é o sinal do Olimpo dos computadores? Vamos ver. Vamos ver o próximo corte aí. Pera aí. Pessoal... Aqui está a nossa querida SMX-HB. Placa essa pela qual esse micro foi comprado para tal. Entretanto, por algum motivo que eu já expliquei anteriormente, ela não veio pra cá. E agora, finalmente, infelizmente ou felizmente, porque eu ia fazer essa SMX funcionar, né? De certa forma, eu ia colocar ela num gabinete à parte, que eu ia inventar, lógico. E... Só que agora, cara... Agora eu vou ter que fazer isso. Né? Então... Vai ter que ser. Né? Eu vou ter que botar SMX lá. Era o empurrãozinho que faltava, né? Vamos lá. Se vai funcionar, é outra história. Mas eu já vi aqui que tem um negócio bacana. Que tem um... O que é isso aqui? É um Arduino? Um Arduino daquele pequenininho lá. Mini, né? Nano. Olha, tem coisa pra caramba legal, hein? É um Arduino Nano aqui? Pô, eu comprei no SMX, ganhei um Arduino, ganhei aqui um ESP. Isso daqui deve ser até Bluetooth, isso é o Wi-Fi. Nossa, ele é animal esse aqui. Tem aqui os Deep Switches aqui. Ah, tem o SD aqui. Eita, nós. Vai ser uma baita de uma máquina de desenvolvimento, hein? Hã? Sinto que esse daqui é o Robocop. Lembra o policial lá, o... Esqueci o nome dele, deve botar aí na tela aí, né? Murphy. Quando tomou todos os tiros no Robocop, né? Lembra? Tomou todos os tiros e depois foi convertido pra um supercomputador. Acho que é mais ou menos isso aí. Que rodava DOS na época. Agora roda melhor lá. Cara... Vamos ver aí? Eu vou manter a fonte. Inclusive eu vou manter a fonte do truco de 10 anos atrás. A fonte... Eu vou tirar tudo que é desse micro. Vou deixar tudo na caixinha aqui do SMX. Tudo que for relacionado a esse micro, eu vou deixar ele. Só vou usar a carcaça mesmo. E a fonte. E a fonte do truco de 10 anos atrás, ó. Deu até certo, né? A fonte que o truco me vendeu, arrumou, na verdade, acho. Ou ele me vendeu ou ele arrumou essa fonte. Eu não lembro mais qual que era o histórico. Na verdade, assim, ele me vendeu uma extra. Agora eu não sei se a que arrumou ficou no outro Hotbit. E essa daqui foi a extra que ele me vendeu. Enfim. O fato é que a fonte dele de 10 anos atrás vai entrar aqui no SMX dele de 10 anos à frente. Boa! Vamos lá. Vamos ao próximo corte. Pessoal. O que começou sendo um vídeo bem simples. Na verdade, está se tornando um negócio que eu nem esperava, tá? Era só um vídeo de 15... De 5 minutos, só pra eu trocar a placa e mostrar pra vocês. Olha, funcionou! Era a placa mesmo disso, de coisa. Mas eu já começo a olhar aqui, ó. Acho que teve componente trocado, porque eu estou vendo solda. Aqui. Esse. Acho que aqui, ó. Tá a própria... Talvez esse cara aqui. Isso aqui eu não sei o que que é. Deve ser um... Sei lá, viu? Será que é o VDP? Não é. O de som também não é. Não sei o que que é isso aqui. O que que é isso aqui? Depois a gente dá uma olhada aí. Né? O PSG não é. VDP não é. Isso aqui... O que será que é? Vocês sabem? Eu não lembro mais o que que é isso. O Expert, eu estou bem familiarizado. O Hotbit aqui. O que que está faltando aqui? O Sharp está aqui. O 825 aqui. Acho que é PPI, né? Esse cara aqui. Não sei. Tá aqui o... Eu acho que é o VDP mesmo. É o EDP aqui, ó. É isso mesmo. Esse VDP aqui. Não sei se ele foi trocado ou não foi trocado. Mas parece que a... Parece que aqui esse cara... O HB... A versão 1.2 aqui. O coisa foi trocado, ó. Estranho, né? Ele ser trocado. O arrom... Do... 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 Coisa ser trocado. E, ó... Bem pertinho dela. Se vocês olharem aí, ó. Tem umas trilhas aqui. Que... Não sei não, hein? Não era pra estar assim. Será que elas perderam continuidade? Será que... Sei lá. Eu vou testar isso depois, viu? É um outro projeto, viu? Vamos deixar isso daqui pra um projeto futuro. A gente recuperar esse Hotbit aqui. Não sei se eu volto ele pra essa carcaça dele. Né? Talvez eu volte ele pra essa carcaça. Vamos ver. E... Mas eu vou fazer igual o Expert. Vou... Vou trocar. Vou ficar um ano com... Com outra placa na carcaça daquele Expert. E depois eu voltei a mexer. Vamos fazer assim, então? Quem sabe a gente... Isso daqui vira um projeto. Da gente devolver o corpo desse... Esse micro parou a alma dele. Mas a princípio... Aqui, ó. SMX. Vamos lá. Anos. Eu só tô comprando todos esses projetos. Todos esses projetos. Há anos. Né? E agora que eu tô começando a botar em prática tudo. Esse ano eu tô botando em prática tudo. Aqui, por exemplo, ó. Tudo de Raspberry que eu tenho. E olha, eu tenho uma... Eu tenho uma Pi do truco também que eu comprei. Cara, eu compro todos os projetos dele e eu nem sei. Essa do Pi é muito da hora. Que dá pra ligar no MSX e integrar com o Raspberry Pi. É igual o projeto do... Do Ronnie Vaughn, que eu também tenho uma. A primeira placa que ele fez, ele me vendeu a primeira de todas. Eu tenho aqui, né? Que ele usou pra desenvolver, inclusive. Ele veio pro Brasil na época. Ele tava na Europa, eu acho. Ele morava lá. Não sei se mora ainda. E aí, ele veio pro Brasil e me mandou daquele... Inclusive, a GR8Net veio... Ele que me mandou na época. Eu acho que o Eugine conseguiu... Ele conseguiu comprar com o Eugine lá da Europa. Ficou mais fácil. Quando ele veio pro Brasil, ele trouxe. Cara, é... Eu participo desses projetos todinhos, há anos. E, meu, aqui um monte de Raspberry. Depois do MSX, Raspberry é a minha preferida. Depois vem os Arduinos. Mas olha só. Por que que eu tô dizendo isso? Os projetos são tão bacanas. Eu tenho, eu participo deles. Eu sempre participo. Do truco, eu participo de todos que ele faz. Às vezes eu demoro pra entrar, mas eu entro sempre. Pô, por que que eu tô dizendo isso? Pô, eu lembro que eu falei... Pô, isso daqui é um Arduino. É um mini, nano, alguma coisa. E é mesmo, cara. Porque eu tenho... Depois do Raspberry... Depois do MSX e do Raspberry, a terceira é Arduino. E eu tenho uns quatro Arduino nano aqui, ó. Se você olhar, tem um nano aqui. Tem mais um SP, que eu já tinha falado. 8266. Essa daqui, acho que esse daqui é o SMX. É isso aqui. Porque o resto da placa... A placa, na verdade, o truco, ele fez desse tamanho só porque nós pedimos. Porque pra poder caber aqui no Hotbit. Eu acho que foi isso. Ele fez pra agradar o pessoal, entendeu? Pra poder vender pro pessoal aí. Porque o pessoal pediu. Que acho que até eu lembro, teve uma discussão. Vai ter placa sobrando. E tem, ó. Não tem nada na placa. Prática não tem nada. É zero. Não tem nada. Só tem o Arduino aqui. Podia tá tudo compactadinho no outro. Provavelmente o SMX, o pequenininho, é tudo compactadinho. Eu já vi o tamanho dele. Ele é pequeno, né? Esse daqui, a HB, foi assim só pra caber na placa aqui. A furação. Pra furação ficar certinha. Os slots ficarem certos. Porque o tamanho daquela placa, olha como que é. Né? Então é isso. Ah, é isso aí, ó. Os Deep Switches eu vou deixar padrão. Provavelmente vai ter que alterar. Esses Deep Switches devem ser... Eu vou olhar o que que é. Mas deve ser muito provavelmente se é MSX 6 MHz. Se é VGA 15 KHz. Ou 32. Essas coisas, assim. E o resto, tudo igual. Até a fonte dele, a mesma dele. O resto eu vou manter aqui. Eu tava até pensando em deixar essa plaquinha aqui. Só pra ocupar espaço aqui, ó. Tá vendo? Essa plaquinha aqui da analógica. Só pra deixar ela aqui mesmo. Talvez eu até deixe ela só pra ocupar um espacinho. Mas não vai ser... Não vai funcionar. Ou tampo aqui com uma fita isolante. Pode ser também. Vamos ver. Finalmente. Agora. O ouro negro virou um SMX HB. E as peças deles antigas vão entrar aqui pra futuros projetos. Talvez volte até pra ele. E aí o SMX HB, ele vai pra um outro case. Não sei te dizer. Não sei. Ou... Essa daqui vira um outro case, né? Eu tô com um projeto que eu comprei um teclado da Panasonic. E eu já limpei ele e tudo mais. Eu tô pensando em fazer um circuito pra ele encaixar em algum micro antigo. Talvez seja esse. Ou talvez seja o AC001 que eu tenho há anos aqui e eu não fiz funcionar até hoje. Mas eu vou fazer funcionar também. Então, olha só. Agora nós temos aqui o... O ouro negro voltando aqui pra ele. Que, de fato, nós precisamos entender se... Funcionou. Né? Um primeiro momento. O que eu posso fazer aqui? Ligar. Vai dar sinal. Opa! Já acendeu um LED e apagou. Verde. Isso não acontece no MSX normal, hein? De verdade. Mas tudo bem. Ele é um SMX. É um MSX sintetizado em FPGA. Tem em Arduino. Vocês viram? Ele é bacana pra caramba. Ele é até mais bacana que... Ele não é que é mais bacana que o MSX. Ele junta todas as bacanices que existem no planeta. Junta Arduino SP mais MSX. Opa! O Cap, isso aqui não ligou, viu? Aqui ligou. Ah, estranho, hein? Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Olha aqui! Será que é o disco? Porque ele tá com um disco lá... Ele tá com um flash, um micro SD. Vamos dar uma olhada? Na verdade, agora tem que ligar um monitor, né? Melhor coisa, né? Vamos lá. É, pessoal. Vamos lá, então. Aqui ficou da seguinte forma. Ah, olha aqui. Que belezinha. Pena que ele fica travado aqui. Eu fiz... Eu tenho uma suspeita, não. Que é... É, não é suspeita. Com certeza é isso. Vamos aqui, ó. Colocar uma... Coloquei uma SDMaper com um sistema operacional instalado e tudo mais instalado. Ó, lindo. O que que acontece? O meu SD está formatado... O meu SD está formatado... Ele é 8GB. Ele está formatado com FAT32, mas tinha que ser formatado com FAT16. E aí, o que que vai acontecer? É, eu vou perder os 8GB, né? Esse que vai acontecer. Eu vou ter que dar um jeito de... Formatar. Eu tenho. Pior que no meu Zenix, ele está como um de 8GB, se não me engano. É, acho que ele está como 8GB, mas eu tenho que formatar ele como FAT16. Ele está formatado com FAT32, ó. Ele até reconhece. Ele... Olha que massa, né, cara? Não formatou, não reconheceu. Talvez, eu não sei. É... Será que dá para usar aqueles IDF disc aí? Ah, vamos testar, né? Para eu criar partições. Eu estou até com medo de mexer, porque eu estou nessa minha MegaMaper aqui. E, de repente, eu ferro ela. Vamos ver. Deixa eu testar aqui, vai. E agora, amigos... Deixa eu desligar aqui. Ficou muito... Temos aqui... O... Hotbit... Modificado para SMX-HB. Deixa eu ligar aqui de novo, porque aqui dá para fazer. Temos aqui aquele Hotbit. Ouro Negro, que eu chamo ele. Ouro Negro, eu acho que vou mudar o nome dele agora. Ele mudou de... Vou chamar Robocop. Ele é alterado para SMX. Só que por motivos óbvios. Não vai funcionar essa interface aqui. A do Expert aqui. Óbvios por quê? Porque agora ele não é mais um MSX1. Ele é um MSX2+, ou 2, sei lá qual que é. Independente de qualquer coisa, o VDP vai entrar em conflito. Desse com o dele. Mesmo que é um VDP sintetizado, ele não vai funcionar. Ele vai ter o mesmo problema do flash de prata. Por isso que eu tinha colocado o outro Hotbit 1.0, que era a MSX1, com essa plaquinha da Expert. Mas eu acho que... Pérola negra, né? Isso. Mas eu acho que agora eu não vou mais mexer nessa placa aqui. E nem nele também, no SMX aqui. De fato mesmo, eu vou guardar ele. Vou tirar ele da bancada. Porque eu vou voltar a usar o flash de prata. E depois eu posso até testar nele também. Mas eu vou ficar brincando nele um pouquinho. Porque eu vou ficar configurando o Wi-Fi, essas coisas nele. Porque vai ser muito bom. O flash de prata, ele tem aqui ó. Um cabo Ethernet. Que está ligado aqui ó. Nesse access point aqui ó. Tá vendo? Esse access point tá ligado aqui. Uma placa obsonete vai ser colocada aqui. Aí eu consigo acessar a internet com ele também. Então já tá pronto pra isso. E já esse daqui não. Ele já tem placa. Ele já tem via E, aquela ESP8266. Dá pra você rodar, colocar a internet aqui. Então, show de bola. Esse aqui é show de bola mesmo. Só preciso arranjar um lugar na bancada pra ele ficar pra sempre. Pode ser até aqui, mas vai ficar muito encavalado as coisas. Eu uso essa mesa aqui pra... Esse monitor aqui, ele tá ligado nessas máquinas aqui. Então, vai terminar que se ficar com muita coisa aqui em cima, me atrapalha. Mas, de fato mesmo... Tá, já tá terminado? Será? Vamos ver. Olha só. 4 MB, hein? SMX 4 MB. Já tá com o interno. Tá? Eu copiei, na verdade, todo esse disco que tava aqui, na minha SDMaper. Copiei pra cá. Então, ó. É o diretório, é o que tá lá. Tem duas partições, na verdade. Eu formatei em duas partições, porque esse disco é de 8 GB. Opa! A segunda partição não apareceu, ó. Tá vendo? Que interessante. Eu tenho um disco de 4 GB. De 8 GB. Mas a segunda partição não apareceu. Aí, ó. Mais uma coisinha pra arrumar aí, ó. Vou ter que abrir ele e pegar o disco. Porque o disquinho, o micro SD, fica bem aqui, ó. Se eu fizer uma aberturinha aqui, eu consigo tirar o micro SD e colocar. Mas eu não vou fazer. Porque ainda não tá definido se esse gabinete aí vai ser... Vai continuar com o SMX ou não. Mas, de fato mesmo, ele tem aqui, ó. Talvez eu tenha que ajustar alguma coisa na partição, não sei. Ou eu tenha gerado a partição errada. Mas esse disco aqui é de 8 GB. Então, eu tinha formatado duas partições. Uma pra 8 GB. E outra pra 4 GB. Então, preciso ver depois. Arrumar. Mas, de fato, mesmo aqui, ó. Como que tá. Deixa eu desligar aqui, ó. A lanterna. Olha como ele ficou. É boa a imagem. Excelente. É igual o do Zemix, né? Imagem excelente. Eu tirei essa daqui. Esse VGA fica aqui também no flash de prata. Mas eu tô usando o vídeo. Composto ali. Vídeo componente, né? Eu tô usando a tela saída de vídeo comum nele. Porque tá excelente. O NTSC. Nessa TVzinha. Ficou lindo. Então, nem vou tirar. Mas vou usar só na TVzinha mesmo. E aqui. Ó. Como que ficou. Ficou ótimo, né? Finalmente. Inesperado. Era um projeto. Hoje não era pra ter projetos. Era só pra eu trocar fonte. Infelizmente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui tudo. Dado o outro. Vai voltar um dia. Vai ser igual o Tec Expert. Vai ficar uns dois anos parada pra gente pegar coragem e fazer. Sei lá. Pode ser que tá aqui não. Mas só a única coisa daqui que eu achei ruim foi esse disco mesmo. Esse drive B aí que não pegou. Só. O resto ficou bom. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver como que eu posso fazer. ver se é possível, né? Se ele reconhece múltiplas partições num único SD. Acho que não. Talvez não. Talvez eu tenha que copiar. Fazer um... Formatar um disco de 4GB. e trazer tudo pra cá. Não sei. Vamos ver. Mas é isso. Acho que fim de projeto. Meio que sem querer esse projeto aqui. Meio rápido. E... Terminamos. Isso aí. Pra vocês que estão aí no canal, né? Faz aquele pedido básico de sempre. Se vocês gostam aí do conteúdo, assina o canal, né? E dá um like no vídeo. Aí eu tô olhando os vídeos que estão saindo mais. E aí tô fazendo conteúdo relacionado aí. Então, vamos lá. Beleza. Só um adendo aqui. No vídeo. Eu tô há vários minutos. Ligado aqui com o SMX. Com a fonte do Hotbit. Certo? Com um minuto, o Hotbit, a fonte já tá fervendo. Ligada num... Num... Num circuito discreto dele mesmo. A fonte, ela fica morna, fervendo. Fervendo assim, né? É normal. A mesma do Expert é assim, a do Hotbit também. Cara, você bota a mão aqui em cima, elas estão fervendo. Um adendo aqui é que essa daqui é a fonte do Hotbit original. E ó, tá fria. Não tem nada. Não tem... Tá fria. Simplesmente fria. Não aparece que nem é a fonte do Hotbit. Então, é lógico. É um circuito que consome bem menos. É bem mais otimizado. Então, fica o registro aí. Tá? Se vocês forem... Quem tiver pensando em fazer e trocar a fonte do Hotbit, porque... Ah, uma fonte antiga, não sei o quê. Sempre tem aquela coisa. Vamos botar uma chaveada. Meu, eu acho que se você botar uma fonte de 5 volts de celular aqui, ele funciona. Esse SMX aqui. Aquelas fontezinhas de celular, deve carregar ele inteirinho. Então, essa do Hotbit aqui tá de boa. Tá bem friazinha. Certo? Então, só esse registro aí.